Aê, já não tá mais junto Acabou, acabou de de tudo Mas não é, porque eu já te esqueci E eu sinto saudade da sua cama Quando bebo da vontade E aí, fala, chama E alô, meu ex-amor Já te superei, mas quero fazer amor E alô, meu ex-amor Já te superei, mas quero fazer amor Vem, vem, vem! Dá aquela subidinha, por favor Dá aquela descidinha, por favor Do jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia E dá aquela descidinha, por favor Dá aquela subidinha, por favor Do jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia O nome dele é Renan Roberto, gravando tudo ao vivo, bebê Alô, Felipe Macego Tem que respeitar Ele é as impressões E aí, a gente já não tá mais junto Acabou, acabou, acabou de de tudo Mas não é, mas não é, porque eu já te esqueci E eu sinto saudade da sua cama Quando bebo da vontade E alô, meu ex-amor Já te superei, mas quero fazer amor E alô, meu ex-amor Já te superei, mas quero fazer amor Dá aquela descidinha, vai! Dá aquela descidinha, por favor Dá aquela subidinha, por favor Do jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia E dá aquela descidinha, por favor E dá aquela descidinha, por favor Dá aquela subidinha, por favor Do jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia E a chama da pressão, bebê Alô, seu clara, cê bem Alô, venha, cê bem E chora a nós que é sucesso, papai Chama, bebê Ela se pressou Você não tá entendendo, não E chorou